Boa tarde, esse é o nosso encontro 18 de estudo do Evangelho Piste Sofia e do Grupo Xabá, é o encontro número 62, virtual. A gente vai continuar na leitura do livro do Hickenborg, Os Mistérios Gnósticos da Piste Sofia, no seu capítulo 4. A gente vai falar hoje bastante das vestes de luz, e a gente comentou um pouco semana passada, mas hoje a gente vai falar bastante dessas vestes de luz. Bom, o capítulo 4. Os discípulos estavam juntos, aterrorizados e em grande agitação, e temiam muito por causa do grande terremoto que aconteceram, e choravam, e diziam uns aos outros, o que irá acontecer? Destruirá o Salvador todas as regiões? Enquanto eles assim falavam e choravam juntos, os céus abriram-se na nona hora do dia seguinte, e eles viram Jesus descer, extremamente radiante, e era extraordinária a luz em que eles se achavam, porquanto resplandecia ainda mais do que na hora em que for elevado, de tal modo que os habitantes da Terra não conseguiam abarcar a luz que nele estava. Ela emitia raios de luz em profusão e seu brilho era imensurável, e essa luz não era uniforme, mas heterogênea em tipo e natureza, sendo que os raios eram infinitamente mais luminosos do que outros. Em sua totalidade, a luz consistia em três tipos, cada um infinitamente mais resplandecente que o anterior. O segundo raio, o raio do meio, era mais excelente que o primeiro, o mais inferior. O terceiro, o mais elevado dos três, era mais perfeito do que os outros dois. O primeiro raio que se encontrava sob os outros dois, assemelhava-se à luz que descera sobre Jesus quando fora elevado aos céus. Contudo, apenas por sua luminosidade, esse raio era igual àquele. E os três tipos de luz estavam constituídos de diferentes tipos, cada uma mais magnífica do que a outra. Bom, eu falei para vocês que eu sigo aí três versões da Pite Sofia, e as três versões, elas concordam que essas luzes são as vestes de luz chamadas. Então, esses três tipos de luz, a gente vê, por exemplo, no livro A Voz do Silêncio, lá na página 89, três mantos ou vestes são descritos. Que no budismo, estas três vertes, ou corpos, chamam-se Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. Ou seja, o corpo ilusório utilizado pelos mestres não encarnados, ativos na terra, o corpo de bem-aventurança e o corpo nirvânico. Essa é a linguagem budista. Esses três tipos, eles tratam da manifestação angélica do logos, do Cristo, do verbo Cristo. Ou sua aparição no meio dos anjos e dos homens iluminados, na sua descida e subida pelo pleroma, onde todos os seres só sabem se revestir, se preencher. Então, você vê aí no budismo, você vai sempre encontrar essas três imagens aí. Eu coloquei um exemplo aí, tá? Dessas imagens, né? Eu estive na China duas vezes lá, você encontra essas estátuas pra todo lado, todo o templo, todo o museu. São justamente esses três corpos, essas três vestes, né? Você vai encontrar uma palavra chamada faneros, né? Faneros é a aparição de Jesus entre as camadas plerômicas, quando da sua descida até a gruta de Belém, e cada aparição tomando uma veste diferente. E a última delas, a humana, que é ofertada pela ajuda de Gabriel e de Maria, a mãe. Então, é que tá falando da veste física mesmo, né? A última delas, tá? De um jeito diferente aí, só com imagens, a gente vê como essa luz, né? Deixou os discípulos amedrontados, né? Porque eles nem entenderam essa luz, né? Você vai encontrar várias imagens como essas aí, né? Fácil procurar na internet. As pessoas tentam concretizar, né? Essas visões, né? Essas três vestes aí, de baixo pra cima, os que são clarividentes, né? Que são os mais comuns, eles enxergam essa veste número um aí, o Nirmanakaya, né? Esse corpo que é ilusório. Chamado corpo ilusório, é só. Teosofia, ela vai chamar de cascas, que são só cascas, né? Nem é o corpo físico, mas já é algum corpo sutilizado, né? É muito raro, muito, muito, muito raro um clarividente enxergar o Dharmakaya lá. Só os bem evoluídos mesmo, bem evoluídos. E você vê, né? Um evangelho falando de Jesus, dos apóstolos, de Maria, Maria Madalena, Maria Mãe, né? Tá falando a mesma coisa do budismo, né? E vai nas escrituras budistas, você vai encontrar só palavras diferentes para descrever a mesma coisa, né? Toda cultura hindu-budista é baseada nisso, né? E ainda tem gente que se espanta com o Allan Kardec, né? Allan Kardec não descobriu nada disso, né? Só descreveu tudo isso com a linguagem nova, para uma época nova, né? Inclusive, você vai lá no judaísmo, quando estuda a Kabbalah, por exemplo, Leitman lá, que a gente leu pelo menos direito, um livro do Leitman, aquele primeiro, Introdução à Sabedoria da Kabbalah. Ele fala em Kli, né? Os vasos de luz, né? Ele fala nas cinco fases da luz, os vasos que se formam para receber a luz, fala em luz circundante, a luz que a gente rejeitou, né? A luz que penetra e tal. Ora, o judeu não vai chamar isso de aura, de corpo etérico. Nunca. Eles não vão abandonar a cultura deles, que é milenar, né? Não vai adotar uma linguagem, por exemplo, do kardecismo, entendeu? Mas estão falando a mesma coisa, pode ter certeza. Volta lá e pega o Leitman lá, falando das fases da luz, da construção dos vasos de luz, até diagraminha ele faz, né? Um diagrama bem técnico, né? Bem engenheires mesmo, né? Está falando a mesma coisa. Até as cores do vaso de luz que ele põe nos diagramas técnicos dele são as mesmas cores que os espíritas usam, que os budistas usam, né? Aqueles sete raios de cores, né? A aura, né? Está certo? Esse capítulo 4, ele é muito curto, né? O Rickenborg separa ele dos 5, então eu não vou entrar nos 5 hoje, né? Eu ia juntar os dois, mas eu preferia me deter e seguir a ordem do mestre aí, tá? Então, aquela página lá é o capítulo 4. E aí o Rickenborg vai descrever esse triângulo ígneo, esse triângulo que tanto se fala, né? Esse delta luminoso, com um olho que tudo vê, né? A gente tanto ouve falar, né? Então ele diz o seguinte, né? Sobre o triângulo ígneo. E aqui tem um ensinamento importante, tá? Porque aqui, estranhamente, né? Nesse caso aqui, do começo do evangelho, ele está, assim, bem didático. Mas isso não vai acontecer lá do capítulo 8 em diante, né? Até mais ou menos o capítulo 7 aí, tem uma didática bem vista, né? Bem apresentada, do ponto de vista do... da iniciação, né? O que é necessário, né? Para você iniciar esse processo. Depois vai dar uma bagunçada na didática, tá? Então, assim, olha. Assim que o novo aluno, né? Começa a familiarizar-se um pouco com o toque gnóstico, reconhece a estrutura do novo campo magnético, cuja luz é imensurável e emite raios em profusão. Esses raios não são idênticos, são diversos em espécie e vibração, mas têm uma afinidade entre si e emanam da mesma fonte. Tais raios dividem-se em três grupos. O Evangelho de Pistosofia verifica essas diferenças, mas afirma de maneira enfade que eles provêm de uma única e mesma majestade. Copiei o trecho aqui do Evangelho para ficar bem claro. Em sua totalidade, a luz consistia em três tipos, cada um infinitamente mais resplandecente que o anterior. O segundo do meio era mais excelente que o primeiro, o mais inferior. O terceiro mais elevado dos três era mais perfeito do que os outros dois. Então, esses adjetivos aí, resplandecente, excelente, perfeito, são aí três superlativos que, de fato, não superam um ao outro, mas diferenciam-se bem entre si. E essa luz triplice é denominada a veste de luz de Jesus, o Senhor. Esse quadro que eu coloquei aí, uma foto que eu tirei numa igreja gnóstica, a igreja de Maria Madalena, lá em Israel, bem nas margens lá do Mar da Galiléia, lá para o norte. É uma igreja católica, a igreja, mas em frente à igreja tem as ruínas da casa de Maria Madalena. E dentro da igreja tem esse painel pintado aí que se refere a uma passagem de Marcos 5, quando alguém toca nas vestes de Jesus e fica curado. Então, você vai ver que a interpretação agora muda, né? Quando você lê a Bíblia, leva aquele aparente do aparente, aquele literal, né? Essa cura aí não é uma cura de uma doença física, né? É uma cura dessa escravidão da matéria, né? Dessa manipulação é única que mantém a gente aqui nesse ciclo da samsara, tá? Lá em Marcos 5, está assim, né? E uma certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia-se, tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Esse painel, ele é muito grande. A foto fica meio difícil de tirar, porque como ele é muito grande, não tem espaço para você afastar a lente. Mas a minha altura, eu tenho 1,86m, eu sou mais ou menos da altura do calcanhar desse soldado aqui à esquerda, dessa sandália à esquerda. Então, eu tenho mais ou menos a altura do calcanhar aqui dessa sandália à esquerda, que é um painel muito grande para vocês terem. Uma pintura muito bonita. Essa luz estripse é a característica e a essência do campo eletromagnético gnóstico. O aluno que morre em Jesus, o Senhor, recebe essa veste de luz que pode ser simbolizada por um triângulo. O trígono ígneo da Rosa Cruz clássica, descrita na Confessio Fraternitatis Rosa Crucis. Eu coloquei aí uma foto da capa desse manifesto Rosa Crucis. É fácil encontrar ele na internet, tá? Daí a capa dele, tá? Inclusive, tem tradução aí. Confessio Fraternitatis Rosa Crucis. Tá descrito esse triângulo ígneo, né? Por que a veste de luz consiste em três grupos, três aspectos? Em primeiro lugar, deve ter em mente que um campo magnético é formado por um polo positivo e um polo negativo. E um terceiro aspecto surge do fluxo de um polo para o outro, né? Isso é uma lei da natureza, tá? Você enxerga muito bem isso lá na física, na eletricidade, no magnetismo, O fluxo magnético, o fluxo elétrico, né? O que que é o 220, né? Da tomada, né? O 110 da tomada, né? Você tem um polo positivo e um negativo, e isso, essa diferença de potencial causa um fluxo de energia, né? Então, são esses três aspectos, né? O campo magnético gnóstico é formado por um polo positivo e um polo negativo, por meio dos quais surge um terceiro aspecto que é o resultado ou a luz que se inflama com o encontro do positivo com o negativo. O perfeito e o excelente encontram-se resultando no resplandecente, né? Então, existe uma emanação de energia mesmo, né? Uma luz mesmo de verdade, e só o que tem a gente para descrever essas visões, tá? A gente vê aí uma figura, né? Bem conhecida, né? Que é um mestre com um compasso na mão desenhando esse círculo, né? E você vê esse triângulo ígneo quadrado, aquele quaternário inferior, e o par positivo negativo inserido lá dentro daquele quadrado, né? E é daí que surge o símbolo da rosa cruz, rosa cruz áurea, né? Que é esse símbolozinho à direita, tá? Se você olhar lá lá em cima, lá no hermetismo, a figura lá de cima, você tem o sol-lua e um fogo entre esse sol-lua, é esse princípio ígneo, esse triângulo ígneo, e não à toa as iniciações dessas escolas de mistério são feitas num triângulo, feitas num número três. Irmão, desculpa interromper, mas tá faltando um elemento ali no símbolo da rosa cruzáurea, né? Tá faltando um ponto, né? Tá faltando um ponto. Tô colocando aí só essa figura ela é mais antiga, porque ela é lá do tempo dos pitagóricos, dos platônicos, mas a figura da rosa cruz, ela vai vir mais à frente aí com o ponto já dentro, tá? Obrigado. Porque esse símbolo que tá aí, ele é o original, antes de existir a rosa cruzáurea, né? Bem antigo lá, do tempo da Grécia, lá, tá? das escolas pitagóricas e platônicas. Na sabedoria antiga, falava-se do fogo, da fama e da luz. E Platão fez rir muitos filósofos quando ele dizia que o homem tinha três almas, né? Só que ele tava falando desse triângulo ígneo, o fogo, a fama e a luz. Na terminologia bíblica, nós dizemos pai, filho e espírito. E sabês, o Espírito Santo é reconhecido como luz, né? É esse resplandecente que surge desse fluxo entre positivo e negativo. Pensai apenas no Pentecostes e na descida do Espírito Santo. Mediante essa descida, a veste torna-se perfeita, a gente fala já do Pentecostes um pouquinho, tá? Esse triângulo é apresentado como uma veste. Essa veste de luz é um veículo, ele é um corpo, né? O Leitman, ele fala muito desse vaso, né? Ele é um veículo, o vaso, pra receber essa luz. Esse corpo é simbolizado na Bíblia pela áurea veste nupcial, devido a seu brilho extraordinário e porque ele otorga o acesso à vida libertadora. Essa veste nupcial é o princípio com o auxílio do qual o renascimento completo pode consumar-se. Por isso, é necessário que cada candidato possua essa veste nupcial, com duas características. Ele tem um aspecto de consciência e um de desejos. É dual, né? É um positivo negativo, né? Uma mentalidade nova por completo, um novo eu, um corpo de desejos totalmente novo e um corpo quádruplo absolutamente novo. só corre mesmo porque quando você começa a tomar consciência disso, você começa a se transmutar de verdade, né? Você, a gente já viu aqui alguns irmãos, inclusive, falando isso, né? Das suas próprias experiências, né? Começa a se isolar, não tem com quem você conversar, você quer trocar ideia, né? Então, você começa a se isolar porque a turma está preocupada com futebol, com novela, com cerveja, com festa, né? E você não aguenta mais isso, então, você vai mudando sozinho e acaba se isolando e vai para aquele deserto lá do êxodo, né? Então, vai transmutando isso lentamente, essa mentalidade, esse novo eu, o seu corpo de desejos começa a modificar, né? E aquele quaternário inferior, né? Os quatro, as quatro características do pensamento concreto, né? Ele também vai transmutando, né? Essa, e isso tudo vai gerando aquele esplendor, tá? Aquele esplendor que é citado na esfera de Hode lá, tá? Então, olha só, o pensamento, Saculdades mentais, né? concretas, né? Pensamento, a vontade, os sentimentos, os desejos, é, começam a formar uma nova consciência, né? E o princípio eletromagnético do qual o homem vive, né? Ou seja, a cabeça e o coração em conjunto, muda, muda tudo, né? Existe, de fato, uma visão, tá? E desse princípio resulta uma nova personalidade. E a ideia é que essa nova personalidade não seja mais tão identificada com a matéria, né? você, inclusive, achar que só existe porque tem esse corpo, essa última veste, né? Você achar que vai deixar de existir porque essa veste vai sumir, né? Vai ser corruída, né? Então, inclusive, essa personalidade, essa consciência vai mudando, né? E tudo é um processo em espiral, assim, é um espiral positivo, né? Porque à medida que você toma nova personalidade, uma nova consciência disso tudo, vão desaparecendo muitos daqueles medos que atrapalham, né? A gente viu lá a cor do medo, né? O marrom que tende ao preto lá na palestra da Alma K, tá? Esse princípio domina os quatro héteres, atraindo-os, unindo-os e dividindo-os, levando-os a certo estado de vibração. Portanto, mediante esse princípio, a personalidade humana expressa-se de acordo com os aspectos que a formam, né? Então, os quatro héteres dão a forma, a veste de luz acrescenta a força e o trígono ígneo é o arquiteto disso tudo, né? E fica claro, então, que o trabalho básico para todo aluno deve ser o esforço para obter essa veste de luz. O Leitman, ele fala muito, né? Basta a intenção correta e você começa a atrair essa luz circundante para dentro, né? E começa a incitar esse ponto de luz no coração aí. Essa nova veste de luz só se concretizará quando ocorrer a descida do Espírito Santo. Uma pessoa que não possui os dois primeiros lados do novo triângulo, né? Pode até clamar. Espírito Santo vem a nós. Mas isso é uma tolice. Pelo menos se essa pessoa se refere ao Espírito Santo da renovação absoluta, né? Ou seja, é uma tolice porque se não houver toda essa transmutação inclusive do corpo de desejos, nada acontece, né? E todos têm uma veste de luz. Todo homem está num triângulo e constrói sobre o quadrado da atividade etérica. Todos nós procedemos de uma luz de consciência, uma mentalidade, um impulso, da vontade e um desejo. Fundamentado nisso é que existimos. Todos nós temos um triângulo de vida. Entretanto, normalmente ele não forma essa veste nupcial, né? a chamada áurea veste nupcial, a imponente luz da pistesofia. Será que todo mundo tem? Não, né? O homem dessa natureza tem uma veste dialética, tecida com base no campo eletromagnético não divino, baseado na matéria. todo esse corpo de desejo é baseado na matéria, toda essa personalidade. Com esse princípio eletromagnético, ele não pode participar da vida que não é deste mundo. Então, ele fica preso na roda de samsara. por isso é evidente que ele deve começar a viver prática, física e organicamente com base em um novo princípio eletromagnético. Então, você tem que fazer um trabalho dos quatro corpos, inclusive o corpo físico, o corpo orgânico mesmo. E como é, então, que pode estecer essa áurea veste nupficial. Bom, tem esses três princípios aí, que é os três lados do triângulo ígneo. Deveis ser inflamados pelo Espírito de Deus, morrer em Jesus e deveis renascer pelo Espírito Santo. São os três processos de formação do triângulo. Esse triângulo ígneo, o triângulo de fogo, possuí-lo deve ser a vossa primeira e mais nobre tarefa. Não é à toa que esse número três faz parte de todo o processo iniciático. é nele que se faz o verdadeiro discipulado. Como teceis a vossa áurea veste nupcial com base na centelha inflamada pelo Espírito Santo de Deus e ocorre o florescer da rosa no santuário do coração. Quando a rosa floresce, reconheceis vosso estado, o estado do ser decaído, a dor e o sofrimento e vê e desacenda em seus aspectos libertadores. E a escola espiritual existe para auxiliar vos misto nesse processo. Todo o tesouro do conhecimento da salvação é vertido sobre vós. Quem não inicia permanece apenas nos aspectos teóricos e na filosofia tomando-os como o mais importante. Isso é uma armadilha danada. Tem gente que faz do estudo o próprio processo dialético. Na Rosa Cruz se fala muito do falso aluno, do falso discípulo. Aquele cara que estuda muito, conhece tudo, conhece cabala, hermetido, pistisofia. Ele tem muito conhecimento, mas ele não é nada desse conhecimento. Ele não vive esse conhecimento. E essa rosa, então, ele vai fenecer, perdendo sua beleza e seu perfume, pois o processo não depende do que sabeis, porém, do que fazeis. Você tem que dar um jeito de colocar tudo isso em prática. Pelo menos, não tudo, mas alguma coisa, porque senão o processo não inicia. A escola espiritual consagra-se por inteiro a traçar o primeiro lado do triângulo de fogo. Ela só alcança seu objetivo no aluno quando ele está preparado para entrar no processo. Ou seja, essa iniciação em qualquer escola de mistério é mesmo simbólica. Ela faz aquela iniciação simbólica, mas ninguém iniciou de fato. A escola passa a vida todinha tentando construir esse primeiro lado do triângulo no discípulo, no aluno, no iniciado, entre aspas. então ele passa para o segundo lado do triângulo quando isso ocorre. E quando o aluno comprova a sua seriedade, a escola está preparada para servi-lo também nessa jornada. O segundo lado do triângulo é delineado quando o aluno submerge em Jesus, o Senhor, e com as forças que tocam a rosa, começa a viver, a trabalhar e a demolir e realizar tudo de modo consciente. Demolir é, tem que demolir tudo isso que você é aí para construir outro homem, construir esse templo novo. Você tem que mesmo desconstruir tudo que ficou enraizado, que ficou enervado nas suas entranhas, nas suas células para ter que construir tudo de novo. É esse demolir. e quando o candidato continua nesse trabalho, quando segue, portanto, a sua via cruzes com a rosa, atando-a em ação e em verdade na cruz, e então coloca junto ao polo positivo o polo negativo do novo campo de vida, das novas faculdades eletromagnéticas, e assim conclui a via cruzes dessa rosa cruz. e assim é certo que virá o consolador, Espírito Santo, excela a descida, excela a realização. Então segue-se o Pentecostes, o terceiro lado do triângulo. O candidato após a via cruzes entra na essência da realização, então acende-se uma luz perante a qual a antiga luz deve extinguir-se. Então a veste nupcial ela é tecida e assim nasce em nova consciência, um novo pensar, uma nova vontade e um novo corpo de desejos. A personalidade, de acordo com a sua forma, pode prosseguir na transfiguração com base num novo quadrado. Então essa nova persona, ela vai ser um resultado de tudo isso. Mas então poder-se a perguntar o triângulo e o quadrado são abarcados por um círculo, por um eu superior? todo átomo tem um núcleo com um aspecto de nove faces. Esse aspecto nonuplo é dividido em três grupos de três. O polo positivo tem três aspectos, o polo negativo tem três aspectos e esse fluxo entre um e o outro tem três aspectos. O primeiro grupo triplice é a parte positiva do núcleo atômico, o segundo grupo triplice é a parte negativa e o terceiro grupo triplice é a parte neutra. E aí o Hickenborg usa uma espécie de alegoria comparando a fissão do átomo da energia nuclear para exemplificar como isso ocorre tal e qual ocorre na gente. E ele vai falar o seguinte uma grande quantidade de energia liberada quando dividimos um átomo o que significa desintegrá-lo pelo emprego de uma grande energia. Então ele vai seguir aí uma leitura bem fácil mas muito produtiva ele vai descrever essa fissão do átomo para depois fazer uma comparação. Então quando se separa o núcleo do átomo e gerando essa energia ele está comparando com essa luz resplandecente essa terceira veste. e veja que lá em Apocalipse está escrito assim e eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu ataviada como uma noiva para o seu marido. Está falando dessa veste inupcial aí. Eu sei que começa a notar aí mais uma vez observar mais uma vez como essas escrituras estão falando de uma coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver com o que se a gente ouve comumente sobre as escrituras. Essa noiva aí eu vou fazer aqui uma pequena leitura além dos aventais um sobre o grau 29. Deixa eu achar aqui. além dos aventais um grau 29. Fundamentos morais e exegeses espirituais nos 33 graus do rito escocês. Grau 29. Os trabalhos deste grau ocorrem numa câmera denominada eclésia. na verdade esse grau é de certa forma a continuação do anterior para culminar no kadosh que é o grau 30. Concentrando-se basicamente na apresentação dessa Jerusalém celestial. que torna mais difícil o entendimento sobre a santa cidade é que de fato existem três delas no livro da lei podendo levar o mais desatento a se confundir. A Jerusalém celestial de Hebreus 12 Apocalipse 21 até 22 refere-se à igreja no seu caráter administrativo nos céus. A Jerusalém terrena de Jeremias 3 e 30 Salmo 48 e Ezequiel 49 é a habitação do príncipe e de outros santos da família real de Davi durante o milênio. Ele está falando das três vestes. E a nova Jerusalém de Apocalipse 21 é a cidade dos santos no estado eterno. Então veja Apocalipse 21 novamente. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como a esposa ataviada para seu marido. E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo vem mostrar-te ei a esposa a mulher do cordeiro. Essa veste nupcial pra essa câmera nupcial aí pra ocorrer esse casamento. Uma descrição completamente nova em Apocalipse 21 em diante cita Jerusalém Celestial que desce do céu. Essa Jerusalém Celestial ataviada como noiva é a igreja na sua relação administrativa e governamental com a terra. Igreja eclésia, não é a igreja que a gente conhece. Em Éfeso 5, versículo 25 a 27, ela aparece como esposa de Cristo. deixando patente nessa passagem a relação matrimonial entre homem e a mulher. O homem unindo-se à sua mulher em um só corpo, em uma só carne. Isso não é um casamento homem-mulher que a gente conhece, que a igreja vem disso. Está falando desse positivo, negativo e desse fluxo que existe entre os dois para construir essa veste nupcial. Os sete anjos de que se trata aqui são, de certa forma, a própria Shekinah, que no sentido mais geral é a presença real da divindade na terra, aquele candelabro lá, Shekinah, candelabro de nove braços, não confunda com o menorá, que no sentido mais geral é a presença real da divindade na terra. Deve-se lembrar que as passagens do livro da lei onde se faz menção a isso, são as que tratam da construção de um templo espiritual. A edificação dos templos de Salomão, grau 1, 2, 3, e de Zorobabel, grau 4, 15, 16, 17, 20, 22, 27. E a construção de um tabernáculo, nos graus 3, 23, 24 e 32. E tal centro, uma vez construído, devia ser efetivamente o lugar da manifestação divina, é aí onde desce o Espírito Santo, sempre representada como luz ou sol. Achei que na verdade apresenta-se sobre vários aspectos, dos quais se destaca o aspecto interno externo. Esses aspectos são esses mesmos aspectos que o Rickenburg está descrevendo, os três aspectos das vestes. O primeiro refere-se ao fogo criador e o segundo ao mundo manifestado. Daí compreende-se de imediato porque esses aspectos são proferidos pelos anjos Malarim no grau 28 para comunicar o nascimento de Deus conosco ou Deus em nós. Ambos os aspectos indicam princípios fundamentais dos centros espirituais estabelecidos na terra, ou seja, no homem. Creio, pois, sejam essas alegorias do grau 29, enquanto parte da didática do rito escocês, o derradeiro chamado a real iniciação. chefe, 29 graus, se não entendeu até aí, acabou-se. Está acabando. Até aqui foram 29 graus nos lembrando de que todas as iniciações e comunicações foram apenas parte de uma simbologia e grau a grau de que os princípios básicos para nossa construção moral, intelectual e espiritual nos foram apresentar encerrando-se a gênese que constitui a maçonaria escocesa. E assim é chegada a hora de unir o que está embaixo com o que está em cima em um só corpo, nesse matrimônio, nessa câmara nupcial. A grande luz da qual fala o evangelho, Piste e Sofia, se refere também aos três vezes três aspectos, ou seja, a desencadear a divisão nonupla do átomo. Vocês vão encontrar livros, muitos livros falando dos nove aspectos da alma, mas tem muito livro sobre isso, com esse mesmo título de vários autores, os nove aspectos da alma. ou seja, a rosa do coração, o átomo original e o céu oral, cada um tem três aspectos, esse três vezes três é nove. E quando uma pessoa segue a vereda joanina, joanina que está se referindo a João Batista, do sacrifício do eu em seu significado absoluto, deixa eu explicar isso aqui antes de terminar essa leitura do que que o Rickenborg está falando aqui, está falando da cabeça cortada de João Batista, ele está falando do sacrifício absoluto, do entregar o eu ao outro, quando ele entrega a sua cabeça a Salomé, Salomé um símbolo do apego material, uma amante habilidosa, filha de heróis filipe, ou seja, da alta hierarquia social da época, gostava de festas, de regadas a vinho, e muita sensualidade, então a Salomé representa todo esse quaternário inferior natural nosso, e João Batista se nega, ou seja, tem uma personalidade totalmente diferente desse quaternário comum nosso, um quaternário construído, a partir das vestes no oficial, e aí ele entrega a cabeça para Salomé, é disso aí que essa primeira frase do Rickenborg está falando, joanina, João Batista e o sacrifício do eu, morrer para o outro, afinal de contas, Jesus foi o grande mestre porque ele foi o único que trouxe a filosofia do morrer para poder nascer, todos os outros, embora muito importantes e verdadeiros, falavam de uma melhoria do eu, e Jesus vem e traz uma filosofia nossa, do morrer, esse eu tem que morrer para nascer um outro eu, então, à medida que se morre para o outro, você nasce para o Cristo, para o seu Cristo interior, então, apela para uma grande energia, a fonte de energia da agnose, em determinado momento, essa energia vai inflamar o átomo original, numa reação em cadeia tal qual a fissão nuclear, lá, e isso significa que essa reação em cadeia harmonizará todos os átomos da personalidade com a essência do átomo primordial, isso aqui, vocês agora têm condições de entender as minhas palavras que eu falava antigamente, tem gente que passa a vida tentando construir a pedra, polir a pedra, e esquece que o objetivo não é esse, o objetivo é construir o templo, o templo de Salomão, sobre a pedra fundamental, a pedra angular, só que a gente vê muito, principalmente na maçonaria, muitos irmãos passam a vida polindo a pedra, como se fosse o objetivo, e não é, é só o começo, e a vida acaba, e ele não termina de polir essa pedra nunca, vai ficando bonitinha, vai ficando polidinha, vai ficando toda cúbica, bacaninha, mas não acaba, a vida acaba, e ele não construiu o templo, e aí eu digo, precisa de uma ajudinha do andar de cima para você não passar a vida brigando com as suas mazelas, com as suas próprias fúrias, porque senão você vai passar a vida brigando com as suas fúrias, procurando usar só essa força mental da vontade, e ela não resolve, a gente já viu aí nesses últimos encontros, e sem essa luz que vem de fora desse nosso microcosmo fechado, sem aquela luz que penetra abóbora de aço, aquela rachadura, e tocar no coração, o trabalho é muito mais difícil, e quando você recebe essa luz, ocorre como uma fissão nuclear, que é o que o Rickenborg está aí fazendo uma analogia, na fissão do átomo, essa luz provoca uma reação em cadeia em todos os seus quatro corpos, e esses corpos se harmonizam, inclusive o seu corpo de desejo, inclusive o seu corpo mental, então o que você tem que procurar é essa ajuda do Espírito Santo, em vez de passar a vida todinha tentando eliminar as suas mazelas, as suas fúrias, ou seja, aparar as suas arestas dessa pedra bruta, tentando deixar ela cúbica, bem retinha, bem polidinha, dá para fazer também, mas só isso em geral não resolve, e quando uma pessoa consegue desencadear esse processo, ele ata a sua rosa na cruz, uma florescente rosa vermelha ígnea, ela desabrocha, ou aí no Rio Escocês a gente tem os graus rosa cruz, que vai do 15 ao 18, só então agora ele é um rosa cruz, é a mesma coisa de dizer sim, só então agora ele é um maçom, não é só porque foi iniciado na ordem que é um rosa cruz, não, não é só porque foi iniciado na maçonaria que é um maçom, não, precisa fazer esse trabalho de construir esse triângulo ígneo, e isso é ensinado lá no grau um logo, não é? Essa passagem aí de João, João 2, se refere naquela passagem da transformação da água em vinho, essa transformação da água em vinho é esse processo que o Rickenborg vinha descrevendo, construção desse triângulo ígneo, é basicamente o batismo se transformando em Eucaristia, em refeição sagrada, é a água se transformando em vinho, tá? Então, você vê aí, por exemplo, em João, né, que estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou três metretas, e disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, né, então aqui já houve a transformação da água em vinho, né, é esse processo aí que o Rickenborg vem tentando descrever por meio dessa metáfora da fissão nuclear, da construção dessa veste nupcial, né, desse triângulo ígneo, né, os três lados do triângulo aí. Quando você vai procurar aí entender o que é uma metreta, ela se refere a quatorze litros d'água, certo? E essas quatorze litros, em um outro evangelho, se refere a esses quatorze profetas, como gotas de águas que enchem essa talha, essas talhas aí, tá? Então, você tem aí Amós, Isaías, Miquéias, Oséias, Naum, Sofonias, Jeremia, Rabacuque, Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias, Enoque e Malaquias. Então, há quem interprete essa passagem desses quatorze litros d'água e o ensinamento desses profetas também. E esse enneagrama, essas nove faces da alma, ele é representado por esses três triângulos aí, são os três aspectos do triângulo ígneo, ou seja, são como se fossem três triângulos entrelaçados, você olha aí para a figura que eu coloquei, os lados de um triângulo entrelaçado no triângulo seguinte, que é entrelaçado no triângulo seguinte, que é entrelaçado no primeiro triângulo. Então, esses três aspectos aí, desses três lados do triângulo, tá certo? Falando aqui um pouquinho do Pentecoste, eu não vou entrar nessa guemátria, que ela é meio complicada, mas vou só jogar aí, tá? Pentecoste no grego significa quinquagésimo, é uma festa do calendário cristão que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sua mãe Maria, Maria Madalena e outros discípulos. Você vê aí que a própria descrição assim, mais formal, mais técnica do Pentecoste, tá falando justamente desses encontros da pistesofia, né? Jesus e seus vários discípulos, né? incluindo as Marias, incluindo outros discípulos que não são apenas os doze apóstolos, né? Ele é celebrado cinquenta dias depois do domingo de Páscoa e ocorre no décimo dia depois da celebração da ascensão de Jesus. Veja que essa parte do Evangelho, capítulo quatro, tá falando dessa ascensão, né? E a escola de mistério gnóstica segue esse calendário astrosófico pentecostal dos primeiros cristãos, segundo o qual um ciclo de sete centos anos apresenta sete hierofantes e sete hierofantas, quatorze, cinquenta daí esses sete centos anos. Os confusos registros sobre Maria Madalena, eu coloquei confuso pra ser bonzinho, né? Porque o que a igreja fez com Maria Madalena precisou vir o João Paulo II pra pedir desculpas, né? O João Paulo II reconheceu que Maria Madalena não tinha nada de prostituta e que a igreja tinha cometido uma injustiça. e aí ele pede desculpa todos os fiéis pelo que a igreja fez com a figura de Maria Madalena. Então, tô sendo bonzinho aí, né? Os confusos registros sobre Maria Madalena referem-se a esse trabalho hierofântico feminino por meio de outros termos tais como as vestais, as valquírias psicopômpicas, as pitonisas de delfo, né? Então, vocês vão ver aí que todas elas, né? Se referem, você até deu uma buscazinha na internet, só pelas imagens pitonisas de delfo, valquírias psicopômpicas, as virgens vestais, inclusive lá na Amorque, na Rosa Cruz Amorque, as reuniões só ocorrem com uma garota de até 12 anos, que é a columba, a pombinha, e é simbolizando essas virgens vestais, essas valquírias, esses oráculos, chamadas de oráculos, na verdade. bom, então daqui a gente tira essa ideia dessa contagem básica de tempo, o tempo litúrgico pentecostal, 50 dias, então você tem esses 50 vezes 14, 700 anos, que é o que dizem que dura uma escola de mistérios, depois de 700 anos, ela se desfaz, tem muito irmão que não entende, quando eu falo que a maçonaria já está se acabando, mas não é só a maçonaria, a Rosa Cruz, a morte já está se acabando, porque só dura 700 anos, perde o poder, porque tem que vir uma nova linguagem, tem que vir uma nova egrégora, tem que vir uma nova eclésia para aquele povo que quer queira quer não evoluiu, então não podem permanecer por mais tempo do que isso nesses processos antigos, o que a gente estava falando lá, não adianta e fazer bar mitzvah, se converter a judaísmo lá, não vai servir para nós, não adianta e fazer yoga, não vai servir para nós, então a gente entrou agora numa época aquário, que ainda é uma época cristã, mas os processos são outros, os processos são outros, afirma, afirma, afirma,